Em quase 20 anos de literatura, Fabrício Carpinejar publicou crônicas, poemas, livros infantis e ganhou diversos prêmios. A mais nova obra do Gaúcho é uma homenagem às pessoas que o trouxeram ao mundo. No livro Cuide dos Pais, Antes que Seja Tarde, Carpinejar traz textos comoventes que falam do tempo, da perda, do carinho e do cuidado que os filhos devem ter com seus pais. Na minha infância, os quartos eram sempre menores do que a sala. As camas eram menores do que o sofá, para aprendermos a conviver e jamais nos escondermos no castelo das individualidades. A gente passa uma vida inteira fugindo dos pais e outra vida para reencontrá-los. Eu estou falando dessa segunda metade da vida. A gente guarda o pai e a mãe da nossa infância e não muda. Não perguntamos quem são os pais. Os pais são funções. A gente conhece os pais por funções. É meu pai, é minha mãe. Não enxergamos. Pode ser meu amigo, pode ser minha amiga. São funções por toda a vida. A gente vive evitando as funções do pai e da mãe. Não questionamos. O que eles fizeram na infância? Desistir de algum sonho? O livro? Trata de conhecer os pais. Conhecer os pais é conhecer mais a si mesmo. É renunciar a projeções. É lidar melhor com as suas dificuldades. É aquele momento de perguntar quais são as prioridades da sua vida. É aquele momento em que a gente vê se envolvido com urgências que não são urgências, que não são inadiáveis, que são invenções, que são forjadas. Porque não há maior emergência do que o afeto. O que a gente faz para as nossas relações? E, principalmente, é um cuidado que a gente precisa ter com os pais mais velhos. Os pais estão vivendo mais, a longevidade é maior e não dá mais para não pensar ou planejar a velhice dos pais. O que serão deles? Onde eles vão ficar? Porque é certo que teu pai vai ficar doente, que tua mãe vai ficar doente, que tua mãe vai envelhecer, que teu pai vai envelhecer. Não tem como fugir disso. Nada é capaz de despertar tanto a alegria de minha mãe como potinhos. Ela é a rainha dos potes. Não joga nenhum fora. Mantém uma riqueza paralela sob a forma de potes. Compra vários suportes transparentes no supermercado e ainda reaproveita as embalagens do sorvete e da margarina. Sua dispensa encontra-se sempre cheia. 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 Com um batalhão de vasilhas e tampas de todas as cores e tamanhos. Se eu abrir a porta do armário com muita pressa, posso ser soterrado por uma avalanche. A gente tem a mania de pensar pelos pais. Ah, meu pai e minha mãe sonham que eu case na igreja. Quando que eles falaram isso? Mas tu tem a certeza absoluta que eles desejam que você case na igreja. Eles nunca falaram isso. Ou o medo de dizer, ah, os pais, eu sou gay. Ah, eles não vão aceitar a minha orientação sexual. Eles não vão aceitar a minha escolha. A gente vai pescando frases, vai pescando observações dos pais e concluindo por eles. Eu não quero que as pessoas enxerguem a velhice dos pais de um modo triste e negativo. É isso que a gente costuma fazer. Como privação, como renúncia. É preciso enxergar a velhice dos pais como uma possibilidade generosa de devolver o que recebemos na infância e na adolescência. Quando os pais tinham que nos cuidar na nossa infância, eles tiveram que reduzir o seu ritmo de trabalho. Tiveram que acumular tarefas. Tiveram que suportar a insônia. Quantas noites mal dormidas para cuidar de nossas cólicas. Por que a gente não pode oferecer o mesmo? Por que a gente não pode ficar uma noite sem dormir, dando cola para o pai e para a mãe? É preciso ter a noção de que dificilmente o pai e a mãe vão pedir ajuda. Você precisa ajudar o pai e a mãe a pedir ajuda. Eles não vão querer incomodar a sua vida. Fui descobrindo que não estava sendo um bom filho. Até era um bom pai, um bom marido, um bom amigo. Mas filho, não. Deixava meus pais por último para telefonar e visitar. Eles podiam esperar. Será?